Mais música no Brasil. Concursos para músicos, professores de música e estudantes. Comunicado 111.11. Concursos para músicos e professores de música e estagiários. Concurso público para professor de música Brodowski, São Paulo, até 17 de abril, às 23h59min. Uma vaga para professor de música de educação básica com licenciatura e música no valor de R$ 1.922,82. O salário. Processo seletivo para professor de música, Jaraguá do Sul, até 17 de abril. Vaga para professor de ensino fundamental, rede, arte, música, com habilitação de licenciatura ou não. Seleção por títulos, ver maiores informações no edital. Processo seletivo para estagiário de música, Veranópolis, Rio Grande do Sul, até 18 de abril. Uma vaga para estagiário de música cursando licenciatura, bolsa no valor de R$ 850,00. Processo seletivo para professor de percepção musical, Universidade Federal de Rio Grande do Sul, até 18 de abril. Vaga para professor de música nas disciplinas percepção musical, com mestrado em música, vencimento básico, mais titulação R$ 2.795,00 em Porto Alegre. Concurso público para professor de arte musical, Matão, São Paulo, até 19 de abril, às 12 horas. Vaga para professor de arte musical, com licenciatura em arte. Processo seletivo para professores de fagote e canto popular, Universidade Federal da Paraíba e João Pessoa, até 19 de abril. Uma vaga para fagote, com graduação em música, e uma vaga para canto popular, também, com graduação em música, licenciatura ou bacharelato. Maiores informações no Edital. Licitação para regente de banda de música, Itarema, Ceará, a partir de 19 de abril. Contratação de regente da banda de música para formação e capacitação de músicos, 16 horas. Processo seletivo para instrutores de música, em Porto Alegre, Mato Grosso, até 20 de abril. São duas vagas, sendo instrutor de música, Violão e instrutor de música. Seleção por currículo, ver maiores informações no Edital. Seleção de docentes de música para bases, MEC, até 20 de abril. Seleção de docentes da educação superior, para ingresso no Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, Bases, incluindo música, MEC. Concurso público para pianista, Universidade Federal de Pelotas, em Pelotas, Rio Grande do Sul, até 24 de abril. Reabertura apenas para PCD, pessoas com deficiência, ver maiores informações no Edital. Processo seletivo para professor de música, Itararé, São Paulo, até 25 de abril, às 22 horas. Vaga para professor de musicalização, com ensino médio, mais custos na área, R$ 1.200,20 horas. Reabertura apenas para ma haut, às 22 horas. Docentes da educação e pela música, com ensino médio, mais custos na área, R$ 1.000,00 horas. Obrigado.